O que é o senhor Benedito Barros? O senhor teve a mão decepada, além de outros moradores do local que foram vítimas do agressor. Durante a confusão, outras duas pessoas ficaram gravemente feridas e foram levadas ao hospital municipal. José Ivan Serrão, acusado de ter golpeado a vítima, foi encaminhado para a Superintendência de Polícia Civil das Ilhas e está à disposição da Justiça. Eu volto com você, Renê.